Bia Rodrigues de 21 anos foi eleita a Miss DF 2018. A jovem representou a Asa Norte no concurso do último sábado. A disputa pela coroa foi acirrada e cheia de beleza e glamour. Confira aí. A beleza tomou conta de cada cantinho da sala, por onde o olhar passava uma mulher mais bonita que a outra. E todas com um único objetivo, conquistar o Miss DF Be Emotion. E aí elas passam por todo aquele ritual. Desfilo de biquíni, com vestido de gala e é claro, tudo isso acompanhado daquele toque de nervosismo. Isso tá na minha vida, a moda, o Miss tá desde muito pequena, então isso pra mim é algo muito grandioso, muito importante. Mas para conseguir segurar a onda e fazer bonito, nada melhor do que aquele carinho de mãe. Cada minuto que tinha, a Sueli corria para paparicar a filha. Afinal, esse é um sonho vivido pelas duas. Pra mim é emocionante. Acho que ela tá vivendo um sonho que eu não tive. Talvez eu queria ter passado por isso também. Agora a pressão pra conquistar a faixa ficou maior, hein, Gabriela? Agora eu vou ter que tentar representar a minha mãe, que é a minha maior inspiração e a mulher mais linda desse mundo, de coração imenso e que me inspira todos os dias. Mas aqui não é só a beleza que é avaliada, não. Dentro dessas salas, candidatas passam por uma espécie de sabatina. Antes mesmo de a gente ser Miss, a gente tem que estar preparada, a gente tem que entrar em alguns cursos, a gente tem que ver o que precisa melhorar. Porque não é só chegar e conseguir a faixa, pronto, sou Miss. Não, tem tudo uma representação nisso. Para os jurados, saber se posicionar é tão importante quanto desfilar. Hoje nós queremos mulheres inteligentes, bonitas, com atitude. Que é o que o mundo moderno pede hoje. A gente não quer mais só aquela bonequinha de louça. A gente quer uma mulher que ela saiba representar o seu estado e representar o Brasil no mesmo universo. E nessa escolha da representante dos brasilenses, o grupo Bandeirantes, é peça fundamental no Miss DF Be Emotion. A empresa é responsável por manter vivo o projeto que faz parte da cultura brasileira. Nos últimos anos houve uma renovação, uma atualização desse concurso, com a entrada do nosso patrocinador nacional, o Polishop Be Emotion. E a banda encontrou aí, viu aí uma oportunidade mesmo, de continuar associado a esse traço forte cultural do brasileiro. Acabada a fase de avaliação, as faixas são deixadas de lado. Agora só resta esperar o grande anúncio. Pois é, as meninas passaram por todas aquelas seletivas, viveram esse sonho mágico delas. Mas das dez concorrentes, apenas três serão escolhidas. E agora a gente vai saber quem são elas. Uma a uma elas desfilavam no tapete vermelho. A Miss DF Be Emotion 2017, Stephanie Dias, esteve no evento e contou um pouquinho da experiência vivida. Uma reviravolta, são oportunidades incríveis. E espero não só a vencedora, mas todas. Todos saibam, sabe, aproveitar esse momento, aproveitar essa conquista e aproveitar estar aqui. E enfim o anúncio. E quem foi a escolhida para representar o Distrito Federal no Miss Brasil Be Emotion, foi a Bia Rodrigues, Miss Azanorte. Bia Rodrigues, Azanorte. Alessandra Brum, Miss Cruzeiro, ficou em segundo lugar. E Gabriela Borges, Miss Lago Norte, em terceiro. Já com a coroa e a faixa, a Bia recebeu o carinho das amigas e disse estar preparada para o que está por vir. Eu vou reinar muito bem e vou levar o sonho de todas as meninas comigo para o Miss Brasil e trazer a coroa do Miss Brasil. Que legal, hein? Está aqui do meu lado a mulher mais bonita do DF e que agora tem a responsabilidade de representar a Brasília no Miss Brasil Be Emotion em maio. Bia Rodrigues, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns. A gente já está na torcida aqui para você lá representar muito bem o Distrito Federal. Agora o telespectador quer saber, já caiu a ficha? Como é a emoção de ser a Miss DF? Bom, a ficha ainda não caiu, com certeza. A emoção é muito grande porque é uma grande responsabilidade. A gente vai levar o sonho de todas essas meninas para o Miss Brasil e é uma honra poder representar o Distrito Federal no Miss Brasil. Ainda mais esse ano que nós tivemos candidatas belíssimas e muito bem preparadas, mas eu vou levar um pouquinho de cada uma comigo para trazer a coroa do Miss Brasil. Agora você falou em preparo, Bia. A gente sabe que é uma maratona, vocês preparam muito e agora vai ter mais uma maratona, porque agora chegou o grande momento, que é a competição nacional. Como é que vai ser essa preparação? Bom, nós estamos aí com um prazo bem curto, tá? Menos de 30 dias para aulas de passarela, aulas de oratória, inglês, automaquiagem. Está bem corrido, mas nós vamos dar conta, sim. Agora a gente sabe que você já tem uma carreira de Miss, né? Essa é uma área de atuação e o Miss Brasil, o Miss DF, abre muitas portas, né? Você já está preparada aí para agarrar essas oportunidades? Sim, com certeza. Estou preparada, estou determinada e estou pronta para o que der e vier agora. Agora, Bia, a gente viu, inclusive a gente conheceu, te conheceu aqui numa reportagem no Bande Cidade, né? Você respondeu algumas perguntas. Você sabe que tem temas aí que estão realmente em alta no momento, né? O que vocês conversaram com os jurados, também com as colegas, as competidoras? Que temas você acha que devem ser abordados agora na competição nacional? Bom, acredito que o empoderamento feminino ainda está muito em alta. Que apesar de nós termos conquistado todo esse espaço na sociedade, a mulher ainda tem que ter muito amor e zelo pela sua família, tem que continuar forte, tem que perseverar, tem que... é isso. Obrigado, Bia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bande Cidade. A gente vai ficar uma torcida e represente muito bem, a gente sabe que vai representar muito bem o Distrito Federal. Obrigada. Obrigado e parabéns. E olha, a Câmara dos Deputados pode votar esta semana um projeto que cria o Sistema Único da Segurança Pública. Enviada pelo governo, a proposta prevê integração de instituições como a Polícia Federal e as Polícias Civil e Militar, além dos Bombeiros. A gente volta a falar com a Renata Dourado, já está com a gente novamente. Tema importante, né, Renata? Muito importante, Rodrigo, principalmente nesse momento em que a gente vive. Então, essa proposta vai ser analisada em regime de urgência, tanto na Câmara quanto no Senado. E a ideia é que essa semana seja agilizada a votação dessa proposta na Câmara, que cria, de fato, um Sistema Único de Segurança Pública. Então, a ideia é fazer um padrão com relação aos registros de ocorrência, com relação às investigações, de forma que todos os entes ligados à segurança, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tenham acesso a esse sistema, facilitando também, dessa forma, o combate à criminalidade do país. Então, esse sistema vai ser de responsabilidade do novo Ministério, Ministério de Segurança Pública. E, de acordo com esse projeto, caberá também à União, ao governo federal, apresentar uma proposta de segurança pública que deve valer aí para o Brasil nos próximos 10 anos, reforçando, por exemplo, a questão das fronteiras, né, de outros países aí, a entrada de tráficos, de vários tráficos. Então, a ideia é exatamente essa. Essa semana também, os deputados devem votar um projeto que determina a instalação de bloqueadores nos presídios do país. Por incrível que pareça, isso ainda não existe. E, falando em presídio, Rodrigo, amanhã vai ser inaugurado o presídio federal daqui de Brasília, que fica no Complexo Penitenciário da Papuda. Então, a primeira ação do novo Ministério de Segurança Pública vai ser a inauguração desse Complexo Penitenciário Federal de Sistema de Segurança aqui em Brasília. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando temas importantíssimos aí, Cláudio Humberto. Pois é, olha, esse presídio federal aqui na Papuda vai ser inaugurado com um atraso imenso, né? Isso, essa inauguração foi marcada por meados do ano passado, foi adiado para outubro, depois para janeiro e agora, finalmente, será entregue, ainda bem. E, melhor ainda, se for habitado por alguns desses ilustres cidadãos aí, ilustres políticos, que têm protagonizado tantos escândalos de corrupção aqui no Brasil, não é? Essa questão da... essa semana será marcada pela votação do Sistema Único de Segurança Pública. Tomara que os senhores parlamentares tenham juízo e saibam perceber, reconhecer que vivemos no Brasil uma autêntica guerra civil, do crime organizado contra a população e contra as instituições. É preciso fazer alguma coisa para acabar com essa matança. São 60 mil brasileiros que são assassinados por ano e isso não pode continuar. Somente no dia da vereadora, em que a vereadora Marielle foi assassinada, 167 pessoas perderam a vida, em apenas um dia. São números que extrapolam, por exemplo, os números de mortes em quaisquer guerras. Se você considerar, comparar isso com as vítimas fatais de guerras como Afeganistão, como do Iraque, etc., não chega nem perto a que se mata os brasileiros matando brasileiros. Os brasileiros mortos por criminosos brasileiros continuam atuando, agindo com a maior despreocupação com relação à sua punição. Porque ele vai... sabe que tem, pelo menos, ali uns 95% de chances de escapar ileso e sem punição a qualquer crime que cometa. E o Ministério das Cidades decidiu revogar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que tornava obrigatória a realização de um curso de aperfeiçoamento para a renovação da carteira de habilitação. O curso de 10 horas seguidas de prova começaria a valer em junho, segundo publicação do último dia 8, dia da repercussão. Aliás, diante da repercussão negativa, o Ministério optou pela revogação e disse que a ideia é facilitar a vida dos brasileiros. Cláudio Humberto, você está com a gente, continua com a gente para comentar este assunto. Cláudio, a gente viu, pelo menos na Rádio Band News, a repercussão foi a caixa pante negativa, né? É, exatamente, porque para todo mundo ficou muito claro que essa resolução do CONTRAN era uma resolução caça-níqueis. Era para dar dinheiro aos próprios DETRANS, que são controlados nos estados por deputados, por políticos que nomeiam os seus dirigentes. E eles querem colocar mais dinheiro ali dentro para fazer a sua política. E isso ficou evidente com essa resolução do CONTRAN, em boa hora, revogada por determinação do ministro de Cidades. E olha, a seguir a gente volta a falar sobre o Fórum Mundial da Água. A programação inclui também atividades culturais ao longo da semana. E o Bande Cidade está voltando já. E a gente volta a falar sobre o Fórum Mundial da Água. E a gente volta a falar sobre o Fórum Mundial da Água. E a gente volta a falar sobre o Fórum Mundial da Água. A CIDADE NO BRASIL